E aí galera de Buenas, dessa vez aparente, seja bem vindo pra mais um vídeo neste canal. Galera, hoje é dia de... Hoje eu começo a me engasgar, se eu começo o vídeo me engasgando, é porque eu vou me engasgar até o final. Hoje é dia 24 do 12 de 2019, ou seja, hoje gente, a véspera do Natal. Não mentira. É aquele dia que a gente se arruma inteira pra ficar com a bunda sentada no sofá. É o dia que nossos parentes ficam fofocando sobre a nossa vida, e eles falam, ai a sua prima já tá formada em não sei quantas faculdades e você aí não faz nada da vida. É o dia que a gente engorda uns 5 quilos a mais porque a gente come para um caceta, e isso é a parte melhor do Natal, que é a parte da comida. Eu vou fechar a porta do banheiro que tá fazendo eco. Eco! Pronto, melhor. Voltando pra programação. E hoje é Natal, gente, eu já tomei banho, já sequei meu cabelo, já coloquei minha roupa. Tô num cenário diferente porque eu não estou passando na minha casa de Santos, estou passando na minha casa do Guarujá. Eu tenho uma casa no Guarujá, que é litoral também, e eu estou passando Natal aqui com toda a minha família. Vou mostrar pra vocês lá embaixo depois, se não vai ser só maquiagem, até aí vou mostrar um pouquinho das coisas, assim, do look da galera, do look do pessoal aqui da minha casa. E como um dia muito especial, eu não poderia escolher a minha maquiagem sozinha. Eu pedi pra vocês lá no meu Instagram, que meu Instagram é arobaluizaparente, então me sigam lá, que vocês vão ver, que vocês sabem o meu Instagram, vocês vão ver o meu Instagram e não vão lá seguir, porque vocês são sapatinos. Então me sigam lá no Instagram e vamos começar a maquiagem que vocês escolheram, vamos lá. Pra ver o que vocês fizeram com o meu, que eu não confio em vocês, gente. Eu não confio porque vocês querem me ferrar, então vocês escolhem o que vocês sabem que eu não quero, entendeu? Porque vocês querem ver eu sofrer, mas tudo bem, eu confio no potencial de vocês. A primeira enquete que eu soltei pra vocês é se vocês querem make leve ou make pesada. Agora eu vou fazer a preparação de pele e já já a gente descobre qual que vocês preferiram. O que eu faço de preparação na minha pele é eu lavo, lavo não, gente, eu sempre falo lavo, cara. Eu limpo a minha pele com esse tônico da Nivea, eu limpo ela só que eu acabei de sair do banho, então ela tá bem limpinha, sabe, gente? Então eu não vou limpar com tônico hoje. Eu já vou pular direto pro BT Detox, que é esse negocinho que eu uso aqui, ó, BT Detox é o nome, que ele é um elixir facial, então ele hidrata, ele faz não sei o quê, ele faz não sei o quê, mas ele faz várias coisas na sua pele que deixam sua maquiagem mais bonita. Parece até que a gente tá chorando, ó. Eu depois de ver quantos quilos encordei dos peruchos natal. Olha, gente, eu tô com a unha vermelha pra combinar com o clima todo natalino. Agora eu vou passar um cremezinho pra hidratar ainda mais algumas partes. Por exemplo, que partes? Que partes? Embaixo dos olhos, entendeu? Que aí ajuda a não craquelar o corretivo, a durar a ceia inteira. Você pode chorar de tristeza, pode chorar de felicidade, que não vai borrar sua maquiagem e não vai ficar feinha. Quer dizer, feinha a gente não fica nunca, né? Pelo amor de Deus. Passa no queixo, no nariz e na testa. Agora eu vou pro primer. O primer é esse daqui, ó, da Porefessional, da Benefit. E essa é a minha preparação de pele. Eu faço esses três passos, quer dizer, quatro, né? Eu limpo, hidrato, quer dizer, três passos, três passos. Ai, gente, eu tô muito confusa. Limpo, hidrato e primer. E eu passo o primer assim, ó, aqui, ó. Agora tá na hora da gente ver se a nossa make vai ser leve, pesada. E se vai ser uma pele glow, ou seja, uma pele toda brilhosa, ou uma pele mais mate, mais pó, entendeu? A gente tá com mais pó. Vamos ver. O resultado vai estar passando na tela. Caraca, 57% preferiu um make pesado. Eu achava que a leve ia ganhar. Mas 57% do pessoal votou um make pesado, ou seja, eu vou tacar um pouco mais de base. Vamos fazer um belo de um contorno, né? Vamos fazer uma make mais pesada. Mais de noite. E a pele vai ser 63% glow. Então eu vou passar um iluminador por baixo da base pra ficar mais brilhante ainda. Ó, gente, eu vou passar o BT Glow, tá vendo, ó? Que é um iluminador líquido. Ele brilha muito na minha pele antes da base. Ó, gente, brilha muito, muito. Tem que até tomar cuidado pra não colocar tanto. Ó, gente, eu vou brilhar muito. Gente, abaixei a luz pra vocês conseguirem ver. E, ó, não sei se dá pra ver, mas tá com muita partícula de brilho. Tipo, eu tive que ir no banheiro tirar um pouquinho de tanto que tá. Aqui não dá pra ver tanto, mas na luz do banheiro dá pra ver muito. E eu vou dar uma reforçada nessa parte daqui, ó. Mesmo já estando brilhando bastante. Pro glow aqui ficar bem intenso, ó. Ó, gente, tô brilhando muito. Isso que é pele glow. Agora, como vocês pediram make pesada, e essa minha base é uma base pra uma make mais leve, eu vou passar duas camadas dessa base. Então eu vou fazer duas camadas de base pra ficar bem forte. Então, ó, coloco a base aqui na mão e agora vamos espalhar pelo rosto. Ó, gente, ficou bem massa a corrida, tá vendo? Ficou bem pesada. Agora eu vou vir com corretivo ainda por cima, que esse corretivo é super pesado também. Pra fazer aqui o triângulo invertido, pra gente fazer uma iluminação. Ou seja, essa minha base vai ficar bem pesadona. Bem gringa. Coisa bem gringa, né, meninas? Olha, a gente tá com uma super cobertura essa pele. E agora eu vou vir com pó e vou vir aplicando aqui, aplicando aqui, um pincelzinho mesmo. E aplico no resto do rosto inteiro. Agora eu vou fazer um super, um super, um super, vou fazer um super contornão, porque vocês pediram um make pesado, então vocês vão ter makes pesados. Meu, a minha mãe, ela está atrás da câmera, andando com um salto alto. Ela quer atrapalhar meu vídeo ou ela quer atrapalhar meu vídeo? Olá! Mais pra baixo. Olá! Tá vendo, gente? Ela tá andando um salto alto durante o meu vídeo. O que que ela quer? O que que ela quer, essa mulher? Tragar a minha paz do Natal, né? Só se for. Ó, gente, o contorno ficou assim. E, meu, eu tô sem iluminador, quer dizer, sem iluminador em pó. E olha como minha pele está brilhosa, tipo assim. Aqui não dá pra ver muito bem na câmera, mas eu fui ali no espelho do banheiro, e, gente, juro, a minha pele tá muito brilhosa. Eu vou tentar baixar aqui, pra ver se vocês conseguem ver. Ai, não, calma. Ó, não sei se dá pra ver. Mas, ó, eu fiz um contorno, tá vendo? Fiz na testa também. E estamos dando um formato para essa maquilagem natalina. Nossa, parecia uma rena agora. Agora uma das minhas partes preferidas, que é o blush. Geralmente eu passo esse daqui, ó, gente. Esse blush aqui. Tá vendo que ele é um rosinha? Só que hoje eu vou ousar. Como vocês escolheram o Make Glow, eu vou passar este blush, que ele está quebrado. Luto para ele, gente. Alguém não faz uma oração. Olha, gente, ele está quebrado. Quebrado, detonado. Eu quebrei ele. E eu vou usar esse blush, que ele é um blush glitterinoso, para passar. Não sei se vai dar certo. Mas é um blush com glitter. Eu juro que eu vou abaixar a luz só mais uma vez, para vocês verem. Olha, gente, esse blush aqui, ele é um blush dourado. Tipo, ó, tá vendo? Ele é um blush, só que ele tem umas partículas douradas. Tipo, tá muito lindo isso daqui na luz. Muito lindo mesmo, tipo. Agora eu vou passar até um pouquinho do meu blushinho rosa, que eu mostrei para vocês. Para dar uma corzinha a mais de corada. Porque esse daqui é um blush dourado. Tipo, é muito lindo. E eu vou passar um pouquinho do rosa só para dar uma coradinha a mais, ó. Tô ficando chinelada na cara já, né? Mas é porque eu gosto, no caso. Parece que eu tomei uma chinelada na cara. Falar assim, meu Deus, essa menina aí, coitada dela. Alguém foi... Alguém agrediu. Passa um pouco no queixinho também. Olha como eu estou brilhosa. Como eu estou glitterinosa. Sou a Sharpay. Quando eu era pequenininha, eu queria ser a Sharpay. Gente, todo mundo queria ser a Gabriela, no High School Musical, né? Que tem a Gabriela, o Troy e a Sharpay. Assim, os principais. E aí, que todo mundo queria ser a Gabriela, o Troy e eu queria ser a Sharpay. Leonina, né, amores? Agora, vou passar muito iluminador, porque a make é glow, né? Como eu já falei pra vocês. Vou passar muito iluminador. Olha, gente, nem precisa de tanto, porque eu já passei por baixo da base. Usei aquela dica. Aí eu vim com o dedo, concentro em alguns lugares. Tipo aqui, concentro abaixo da sobrancelha. Mostrando o dedo do meio pras inimigas. Como sempre, né? Que vocês sabem que eu passo iluminador com o dedo do meio. Que eu acho que é uma coisa mais chique mesmo. Passo aqui, ó. Ainda mais que eu acho que a gente vai ter que passar batom. Olha, este brilho, Brasil. Que brilho! O brilho do século. Ó, gente, eu passei também um pouquinho de iluminador aqui no meio. Porque independente de como vocês escolherem o olho, eu gosto de passar esse iluminado aqui. Já peguei o iluminador e já passei. Agora eu vou fazer a sobrancelha. E aí a gente vai pro olho e pra boca, que a gente vai ver o que é que vocês escolheram. Então agora eu vou fazer a minha sobrancelha. Eu acho que vocês não precisam ver esse passo, né? É só eu preencher a minha sobrancelha. Então, peraí que eu vou aparecer com a sobrancelha pronta, tá? E um passo de mágica. Eu vou querer fazer uma transição. Um, dois, três e... Ó, gente! Sobrancelha na réu, cabelinho fino, hein? Sobrancelha na régua. Tudo errado. Gente, nada melhor do que unhas feitas, sobrancelhas feitas e cílios feitos. Nossa, dá até um arrepio. Só de falar, tá esperado. Tudo feito. Ai, gente. Melhor sensação do mundo para uma girl. Agora vamos para os olhos. Eu perguntei se vocês querem que eu faça um delineadão. Ou se vocês não querem. Tipo, sem delinear. You know? E eu, particularmente, eu acho que eu não sei fazer delineado. Mas eu vou me esforçar o máximo possível. Porque é Natal. Natal é um dia que você deve fazer um delineado bonito. Então vamos ver o que vocês votaram. Eu já vi. Tudo bem, eu admito que eu já vi. Mas vocês votaram. 87% quer que eu faça o delineado. Ou seja, eu vou ter que fazer o delineado, gente. E eu não sei fazer delineado. Ou seja, seja o que Deus quiser, né? Seja o que Deus quiser. Eu não vou conseguir fazer na frente de vocês, gente. Não vou conseguir fazer o delineado na frente de vocês. Porque exige muito esforço meu. Mas eu vou explicar para vocês como que eu vou fazer mais ou menos. Eu vou pegar essa sombrinha marrom que eu uso para fazer minha sobrancelha. Ó, essa sombrinha marrom aqui. E aí com essa parte de baixo, eu vou fazer aqui, ó. Um esfumadinho e vou puxar para cá. Então vai ser um delineado de sombra. E aí depois do delineado de sombra, eu vou vir com o delineado, delineado. Essa é a minha ideia. Não sei se vai dar certo. Enfim, vamos ver se vai dar certo. E daqui a pouco eu volto aqui. Ou vou voltar chorando ou vou voltar muito feliz. Então adivinhem. Se eu não vou estar chorando, eu vou estar feliz. Gente, voltei muito feliz. Olha isso que eu fiz, gente. Nada demais, né? Eu fiz um traço preto no meu olho. É que, gente, isso daqui para mim é uma evolução total. Olha, ficou muito bonitinho, ó. Entendeu? Eu fiz um negócio bem fininho. Eu peguei aqui sombra marrom, puxei para cá. E depois fiz o delineado, gente. Ficou muito fofo. Ficou meio torto? Ficou. Mas quando não fica, né? Quando não fica torto. Então a gente tem que agradecer que ficou apresentável. Já passei o rímel. Já fiz todo o bololô do olho. Agora a gente vai para a boca. Só que antes da gente ir para a boca... Antes da gente saber se a gente vai passar batom ou lip tint, eu vou hidratar a minha boca. Ó, eu pego esse lip balm. Eu não sei que fita é essa, como é que chama. Hidratante. E vou passar para hidratar de qualquer jeito. Com lip tint, com batom. Eu ia falar que a gente vai hidratar para beijar na boca. Só que não, gente. A gente vai hidratar para ficar sentada no sofá da sala. Como eu já falei. Mentira, a gente vai hidratar para comer. Vamos hidratar a boca para comer. Unida sem uva passa, por favor. Dona Vanessa, não cansa a gente entrar no quarto, não? Ai, filha, você está gravando tanto. Eu estou gravando, ó. Abusada. Olha o olho que eu fiz. Vê se você gostou, mãe. Que lindo, amei. Agora eu vou ver se eu vou passar batom ou não. Quer ver? Eu que eles escolheram. Batom vermelho igual da tia avó. Caraca, mãe. 53% batom vermelho. Por quase que eu não passo batom vermelho e eu queria passar. Nossa, por quase. Então, gente, vocês acertaram. Eu queria passar batom vermelho, mas quase que eu não passo. Então, vamos lá. Ah, eu tenho mais bonito que esse. Tem mais bonito? Tenho. Então pega lá. Eu estava aqui, ó. Eu tenho mais bonito que esse. Então, pera lá. Tá, enquanto minha mãe está demorando um ano para buscar o batom vermelho que eu estou esperando daqui a 50 anos, vamos para a próxima enquete. Glitter no corpo, sim ou não? 72% votou sim. Não sei por que não 100% votaram sim, gente. Glitter no corpo. Quem não ama? Um glitter no corpo. Porque aí foram uns infelizes que votaram sem glitter no corpo. Ah, trouxe batom fofa. Ah, esqueci. Falei que nunca. Gente, a mulher não trouxe batom. Gente, a minha mãe esqueceu de trazer. Mas vamos lá. Ó, vou vir com o iluminador em glitter. Ó, vamos passar glitter. Agora que eu já passei o líquido, eu vou passar o iluminador em pó também. E ainda vou tacar glitter. Então, vão ficar bem brilhosas. Ó, gente. Não sei se dá para ver, mas estou toda brilhantinha. Gente, olha o batom da minha mãe, tá? Só a desgraça da desgraça. Não levanta mais nada disso. Mas vamos lá. Gente, eu não sei passar batom. Eu não sei passar batom. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Gente, essa foi a maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Olha só, consegui passar, eu acho. Eu acho. Pode ser que eu esteja enganada. Mas, ó. Deu para fazer uma make bem glow, ó. Gente, bem glow. Passei até brilho aqui no colo. Estou toda glitterinada para este Natal ser cheio de luz e alegria. E muita camilança que eu estou morrendo de fome já. E como esse vídeo ficou muito grande, eu não vou mostrar para vocês a minha decoração, a minha família nesse vídeo. Mas eu vou fazer um outro vídeo que vai ser um vlog do Natal aqui no canal para mostrar para vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um queijo e tchau. Se inscreve no canal, não se esquece de se inscrever, tá? Por favor. Se inscreve no Instagram também. A gente já colabora aqui, já segue a gente no Instagram. Dá aquele apoio moral, aquela força, aquela fé. E é isso. Um beijão e tchau.